Tudo que o pessoal está fazendo agora Minha mãe, a Francisquinha, mexendo no celular Manu e Rafa, gente, vão fazer uma dancinha agora Lorena e Gabriel estão ali conversando Maluzinha vai fazer uma dancinha agora com o Gabriel E Jéssica e Marcela estão aqui gravando também dancinha E eu estou em frente ao ventilador, gente, gravando esse vídeo porque tá muito calor